Música Oi, nós hoje vamos falar sobre ideias para festa junina Aqui no canal eu já fiz muitas ideias de festa junina para vocês E hoje eu vou falar sobre mais algumas que vocês vão poder reproduzir aí em casa Gastando pouco Nessa primeira ideia vocês podem ver que é um caixote de feira É um caixote de fruta pequeno, baixo, que eu digo E aí é só vocês botarem uma palinha por dentro E em cima vocês podem colocar potinho com doce, com canjica E vocês preguem um palitinho de churrasco com uma bandeirinha que já está super legal para festas junina Essa segunda ideia tem mais a ver com roça, com fazenda, que é um poço E vocês podem ver que é um poço feito de caixa de leite Então vocês podem reproduzir assim como está na foto E depois vocês botem cor, colorido, da cor que vocês bem entenderem Aqui eu coloquei um convite criativo para vocês poderem reproduzir Que é a cadeia do amor Então cadeia também tem muito a ver com festa junina Porque quando o rapaz quer casar com a mocinha, o delegado prende O pai briga Então quem conhece as histórias de festa junina sabe que cadeia tem tudo a ver com a data Aqui tem outra ideia de convite de festa junina Se vocês não quiserem fazer um convite virtual Vocês podem fazer um convite presencial, né? Que vocês entregam para a pessoa O amílio verde é super festa junina Não tem como negar Não tem como faltar amílio verde numa festa junina Essa ideia aqui é super fácil de vocês conseguirem reproduzir É uma cesta, uma cesta de piquenique Uma cesta de café da manhã E aí só colocou um tecido relacionado à festa junina Vocês podem também colocar um tecido quadriculado E aí colocou os saquinhos de pipocas dentro E ó, já está decorando Aqui eu coloquei mais duas ideias de cartão para festa junina Então é super criativo Com bandeirinha, com fogueira Vocês podem fazer para convidados diferentes Convites diferentes também Para ficar bem criativa a festa Essa ideia aqui eu coloquei com caixa de leite Com espantalho Eu tenho aqui no canal vídeos do espantalho Ensinando a vocês a fazer um espantalho Só que com um potinho de vidro E aqui vocês podem reproduzir com uma caixa de leite Aqui eu coloquei uma decoração Para festa junina porque eu achei super chique Super simples Não é tipo muito infantil E eu gosto desse tipo de decoração também Quando é uma decoração para festa junina Mas que não fica muito para o lado infantil Ó, nessa foto vocês podem ver Que é um chá bar É um chá de... Que antecede um casamento Então deve ter sido na época de junho, julho E aí em cima tem os noivinhos Do bolo de caipira E é uma festa assim mais infantil Os noivinhos são bonequinhos Aí também tem girassol Tá bem colorido a mesa Tudo a ver com festa junina Mesmo vocês não fazendo um chá bar Vocês conseguem reproduzir essa decoração Aqui eu coloquei algumas decorações Que vocês podem pegar Do próprio lixo Que vocês jogariam fora Mas que vocês podem reproduzir Latas, palito de sorvete Papel, papelão Então tudo vocês podem dar um ar de graça Colocar um colorido Jogar uma pintura Que dá para sair uma decoração bem bacana Aqui eu coloquei uma decoração de mesa Que vocês podem comprar essa decoração já pronta Ela já vende na loja Já assim personalizada Para festa junina Vocês podem também fazer uma caixa de sapato Como está aqui na foto De barraca E botar os doces dentro Da barraquinha de festa junina Que vai ficar muito legal Aqui vocês podem ver um cangaceiro De garrafa pet É só colocar a garrafa pet Em cima da mesa Com esse cangaceiro Que vai ser um arraso Então vocês podem fazer Maria bonita também Então o lampião e Maria bonita Para jogar na mesa Vai ficar muito legal Eu coloquei essa decoração aqui Que vocês podem ver Que essa decoração Ela está muito mais focada Nas flores de campo Né? Elas têm essas flores de campo E nas bandeirolas Só isso E já dá o ar de festa junina É um ar de festa junina Mais chique Para uma pessoa mais velha Aniversário de alguém Então vocês podem arrasar Na decoração Gente Porque festa junina Todo mundo ama Aqui vocês podem ver Que já é uma decoração Mais infantil Tem chapéu de caipira Pintado de colorido Tem várias cestas Na mesa Mas vocês podem ver Que é uma mesa Que remete A algo mais infantil Então vocês podem tanto fazer Para crianças Mas para adultos Não tem problema Ser uma festa assim Mais infantil Porque como eu disse Todo mundo gosta de festa junina E na festa junina Todo mundo se joga Olha aqui eu coloquei uma ideia Muito baratinha Para vocês poderem reproduzir Que é muito fácil De vocês acharem Poco plástico E prato de plástico Então vocês só coloquem Um em cima do outro Que assim vocês vão fazer Uma bandeja Para vocês colocarem Os doces Os salgados E com uma cordinha Vocês colocam Bandeirinhas de papel Que lá no meu blog Tem vários moldes Para festa junina Aqui uma decoração De mesa Que está focado Em vários tecidos De chita Centro de mesa Também com tecido De chita Essa gerrafinha Só foi colocado Mini chapéu De palha Em cima dele E fizeram Uma bandana Que ficou uma graça E aqui também Uma opção De centro de mesa De caipira Tanto homem Quanto mulher Aqui no canal Vocês conseguem Encontrar Um centro de mesa Parecido com esses Dos bonequinhos Mas vocês podem reparar Que é super fácil De fazer É só vocês reproduzirem O desenho Colar em cima De uma caixa De papelão Que vocês podem comprar Com um palito de churrasco A decoração também É super fácil Vocês só vão precisar De duas garrafas Então vocês podem pegar Duas garrafas De cerveja Colocar um tecido De chita em volta E com galinhos Prender bandeirolas De papel Ou de tecido Aqui mais uma opção De bandeja Essa bandeja de papel Vocês conseguem Encontrar pronta Então é só vocês Aplicarem as bandeirinhas Coloridas em volta Dela Para reproduzir Para a festa junina Mais uma decoração De mesa Vocês podem ver Que o bolo fake De pipoca Ele está na maioria Das mesas Então se vocês quiserem Reproduzir Vai ficar muito bacana Na decoração Mais um centro De mesa Colorido Com um tecido De chita Primeiro foi colocado Uma linha Em volta Da garrafa Toda amarela E por cima Da linha Foi colado O tecido De chita Com flores De papel Colorido Aqui eu coloquei Uma lembrancinha De fogueira E dentro Tem dois bis Essa lembrancinha Vocês também Podem comprar Já pronta Já tem reproduzida No mercado Então é só vocês Comprarem em loja De festa Já tem essa bandejinha Para doce Vendendo Outra ideia É pegar um chapéu E colocar os doces Em volta Desse chapéu Gente Tem coisa mais criativa Do que isso? Não tem E não gasta muito Um chapéu desse Vocês compram Por 3 reais Aqui eu coloquei Algumas brincadeiras Então é só vocês Pegarem algumas garrafas Pode ser garrafa pet Pintar colorido E fazer algumas argolas Para as pessoas Ficarem jogando Porque festa junina Precisa de brincadeira Não pode faltar Aqui tem mais uma lembrancinha Com um saquinho De pão Que vocês dizem por aí Que é saquinho de pão Que é mini saquinho de pão E aí vocês podem colocar O que vocês quiserem Bala Suspiro Pé de moleque Paçoca E aí é só vocês Com uma cordinha Com um barbante Colocar alguns Alguns detalhes De bandeirinha Que vai ficar Sensacional Aqui eu coloquei Duas opções De bandeja E aí vocês podem ver Que tá escrito Algodão doce E maçã do amor Que foram colocados Em cima Dessa bandeja Essa bandeja Ela reproduz Uma barraquinha De festa junina Aqui no canal Eu já tenho Um vídeo Que eu ensino Como fazer Essa barraquinha Com caixa de sapato E palito de sorvete Então é só vocês Clicarem aqui abaixo No box de informações Que vai ter Para vocês Encontrarem Tá bom? Bom, aqui vocês podem ver Que é uma latinha Vocês podem fazer De centro de mesa Vocês podem fazer De lembrancinha Botar coisas Dentro dessa lata Ou vocês podem fazer De decoração Para a própria mesa Que é um menino De caipira E uma menina De caipira Com as suas tranças Com o seu chapéu De caipira Vai ficar super legal Então é isso pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Essas são as ideias Que eu separei Para vocês verem De festa junina Aqui no canal Tem vários e vários vídeos Tem mais de 20 vídeos De decoração De festa junina Eu vou deixar aqui abaixo No box de informações O link para a playlist De festa junina Para vocês Tá bom? Um grande beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau